Bem, a nossa reflexão agora tem esse título, Vinde a mim, baseado em Mateus capítulo 11, do verso 25 ao 30. No versículo 28 nós lemos, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estás cansado, desanimado? Sente-se frustrado, aflito, desesperado? O caminho parece estreitar-se, fechou-se à frente do seu caminhar? As chances são poucas, restritas, com sua vida ferida, entristecida? Sente que estás prestes a falhar? Como levantar e se colocar em posição para guerrear, se as forças faltam? Se os olhos embaçados lacrimejam? Se os joelhos trópicos se afrouxam? Se as mãos de cansadas caem? É então que ao coração quebrantado chega a doce voz. Vinde a mim, todo cansado, oprimido, espremido pela vida e de dores carregado. Vinde a mim, eu te alivio e te refresco o coração. Tiro do teu ombro o peso e liberto o que está preso e ensino a caminhar. Ensino a ser manso e humilde, como eu sou, assim farei que a tua alma ache o descanso. No meu julgo que é manso, fácil, leve. Seguir-me é o que você deve. Todos os que vinham a Jesus encontravam alívio e solução. Os leprosos eram limpos e podiam retornar ao lar. Os cegos passavam a enxergar e a valorizar as cores. Os mudos falavam das grandezas do poder divino. Os paralíticos começavam a dar saltos de júbilo e louvavam ao Senhor. Os aleijados eram endireitados. Os mortos ressuscitavam e todos os enfermos eram curados de suas moléstias. Quando o homem se encontra com Jesus, sua vida é mudada. O que estava retorcido é endireitado pelo Espírito de Deus e tudo se faz novo. Em sua doce companhia, encontramos descanso para o coração. Vamos orar. Pai Celestial, graças te rendemos por tão grande amor que nos tens demonstrado. Ajuda-nos a caminhar em tua presença com um coração cheio de louvor e paz, descansando em tuas promessas. Amém. Essa reflexão e outras tantas você encontra aqui no nosso livro Dia a Dia, disponível para você no e-book e você pode adquiri-lo no Amazon. Faça isso. Ajuda-nos a caminhar em tua presença.